Recentemente, o problema entre Mbappé e Neymar no PSG tomou conta dos noticiários de futebol, durante a goleada em cima do Montpellier por 5 a 2. Um placar que não deixa ninguém surpreso, afinal, é o PSG jogando campeonato francês. Mas o que aconteceu durante o jogo envolvendo a grande estrela do time, o atacante Kylian Mbappé, chamou muita atenção. Sim, Mbappé é a grande estrela do PSG hoje, e não é surpresa pra ninguém. Essa vaga foi conquistada pelo seu próprio desempenho individual nas últimas temporadas. Em um time que tem nomes pesados como Messi, Neymar, Sérgio Ramos, Marquinhos, Verratti, Donnarumma, só pra citar alguns, ser o principal jogador é um mérito gigantesco, e o PSG, sabendo disso, fez de tudo pra segurar o atacante em Paris, e oferecendo regalias e poderes dentro do clube, para não perdê-lo de graça para o Real Madrid. Como era dado certo seu destino há um bom tempo. O próprio Real Madrid tratava a negociação como certa, e o fico de Mbappé no PSG pegou todo mundo de surpresa. O presidente do Real, Florentino Pérez, declarou que Mbappé não era mais o mesmo que ele tinha conversado tantas vezes, e que algo tinha mudado na postura do jogador. Também disse que ninguém é maior que o Real Madrid, e que se Mbappé quisesse ser maior que o clube, foi melhor realmente ter ficado em Paris. Outro a se manifestar foi Benzema, que até então era um dos grandes amigos de Mbappé, e também tinha certeza dessa troca. O clima entre os dois azedou, inclusive, na seleção francesa, onde Mbappé também já arrumou algumas confusões, com Giroud, Griezmann, Rabiot, Pogba, o presidente da federação francesa, o técnico de Champs, e etc. Pois bem, logo após sua renovação com o PSG, Mbappé foi a público declarar que os boatos envolvendo seu nome e as regalias que lhe foram prometidas pela diretoria não passavam de mentiras. Porque afinal, saiu na mídia que Mbappé não se opôs a uma eventual venda de Neymar, por não o achar profissional o suficiente para estar no clube. Mas, por mais que o PSG tenha buscado um novo destino para o brasileiro, não conseguiu encontrar um clube que arcasse com os altos valores de seu contrato. Afinal, Neymar recebe mais de 35 milhões de euros por ano. Além disso, Messi, que é um dos melhores amigos de Neymar, chegou a dizer que se ele saísse, não faria sentido nenhum também continuar no PSG. Então, para apaziguar os ânimos, o clube recuou na tentativa de negociar Neymar, que também disse que não sairia do PSG de jeito nenhum. E o começo da pré-temporada mostrou o foco tanto de Neymar quanto de Messi, com os dois voltando de férias muito antes dos outros, inclusive Neymar sendo o primeiro a chegar e o último a sair nos treinos. E claro, somados a isso, o excelente relacionamento que Neymar tem com os companheiros de time, sempre sendo apontado como carismático pelos jogadores, o que sempre lhe deu uma liderança dentro do vestiário. Messi, claro, não fica atrás. E ainda tem o Sérgio Ramos, com excelente trânsito com os jogadores do PSG e, claro, o capitão Marquinhos, um dos mais experientes e longevos do time. Mas, voltando a Mbappé, por mais que o jogador tenha desmentido os rumores de suas regalias, o começo da temporada já mostrou quem recebeu os principais status em campo. E deixando claro de novo, Mbappé passou a ser o principal jogador do PSG por mérito. Ele fez e aconteceu, principalmente na última temporada, em que tivemos tanto Messi quanto Neymar muito irregulares e apenas Mbappé com números de vencedor da bola de ouro. Mas, claro, a eliminação precoce na Liga dos Campeões extinguiu as chances do francês em levar o prêmio, que deve ficar com seu compatriota do Real Madrid, justamente Benzema. Embora, externamente, nenhum jogador do PSG tenha aparentado algum problema com o Mbappé, os problemas começaram a ficar mais evidentes no elenco após Mbappé não se opor a essa eventual saída de Neymar. E isso, claro, não agradou o brasileiro e também seus amigos no time. Lembrando também que a relação de Neymar e Mbappé antes dessa temporada sempre foi muito boa. Inclusive, o grande número de gols do francês tem, em sua maioria, assistências justamente de Neymar. A recepção que o brasileiro deu a Mbappé desde o começo no PSG sempre foi a de um grande amigo. Mesmo Neymar claramente sendo a grande estrela do time na época, Neymar nunca, pelo menos no PSG, deixou seu protagonismo atrapalhar a relação entre eles. Com a ascensão óbvia de Mbappé ao mesmo posto, isso não aconteceu. O elenco do PSG, mesmo sabendo das regalias ao jogador, esperava uma postura um pouco mais humilde de Mbappé. Mas já na segunda rodada do fraco campeonato francês, ao virar as costas para um contra-ataque do time e se recusar a participar do restante da jogada, ao exigir cobrar um pênalti depois de ter perdido outro, e trombando com Messi, escancarou rapidamente que o clima não está bom novamente dentro do clube. Afinal, não é só com Neymar o problema. Segundo a TNT Sports, Mbappé já discutiu nesse pouco tempo com vários outros jogadores do PSG, como Marquinhos, Messi, Sérgio Ramos e Verratti, que inclusive elogiou demais a postura profissional de Messi e de Neymar esses dias. Neymar, ao curtir as postagens criticando a postura de Mbappé, só escancarou ainda mais os problemas que vinham acontecendo por debaixo dos panos até então. Foi quando o novo diretor do PSG, Luiz Campos, fez uma reunião com os dois jogadores para que as arestas fossem aparadas. Após isso, o técnico Christophe Gauthier disse que Mbappé continuará sendo o principal cobrador de pênaltis do time e que Neymar será o segundo, mesmo com o brasileiro tendo um aproveitamento muito melhor que o francês esquisito. Nem Messi contesta isso. E a postura tanto de Neymar quanto de Messi como estrelas do time batem muito de frente com a postura de Mbappé. Veja só, Mbappé quer impor no grito sua liderança e isso só quebra o relacionamento entre ele e os outros jogadores. Afinal, não existe individual forte no futebol se o coletivo não compra a briga do grande jogador. Veja só, o próprio Neymar, na última temporada, foi sacrificado no esquema de Maurício Pochettino para que Mbappé e Messi tivessem mais liberdade no ataque. Inclusive, Messi, aos 35 anos, tem mais obrigações defensivas pelo time que Mbappé, que tem apenas 23. E isso não incomoda apenas no PSG, mas também na seleção francesa. Não se impõe liderança na marra no futebol. Não adianta, porque não funciona. Ainda mais em um time que passa por esses problemas há anos. Ibrahimovic foi líder técnico no PSG e bateu de frente com Cavani, mas impôs sua liderança em campo e com seu carisma. Neymar conquistou sua liderança no PSG também batendo de frente com Cavani no início, mas depois ambos acabaram se acertando e viraram amigos. Messi foi um senhor líder no Barcelona, o maior de todos os tempos da história do clube. Sabia e era tratado como estrela e sempre lidou muito bem com isso, comandando o vestiário e fortalecendo suas amizades. Todos esses grandes jogadores já estiveram em posições de liderança e como liderados. Neymar tentou impor sua liderança no Santos no grito, mas ele tinha 18 anos e aquela frase, estamos criando um monstro, viralizou. Mas depois, no próprio Santos, na seleção brasileira, no Barcelona e no PSG, soube lidar com isso de outra forma. Onde passa, pelo menos entre os jogadores, é unanimidade. Neymar é muito querido pelos companheiros. O mesmo vale para Messi e Sérgio Ramos. Duas estrelas super campeões por Barcelona e Real Madrid. Dois jogadores que quebraram muitos recordes. Todos os citados têm o mesmo perfil tanto no clube quanto por suas seleções. Mas o mesmo não se pode dizer de Mbappé, que mesmo sendo um craque, não vai conseguir impor na marra uma liderança em um elenco já formado. Ou Mbappé tem paciência para essa temporada, aguenta dividir o protagonismo no time. E com o tempo, sim, o tempo, com jogadores saindo e outros chegando, passa a ter esse status e esse respeito dos desmais. Ou ele vai colher apenas problemas, como já vem colhendo, tanto no PSG quanto na França, que não vem bem ultimamente, diga-se de passagem. No futebol, ninguém ganha sozinho. Por melhor que você seja, Pelé não ganhou nada sozinho. Ele tinha um time muito forte com ele, tanto no Brasil quanto no Santos. Beckenbauer também não. Tinha Gerd Miller, tanto na seleção, quanto no Bar de Munique. Nem Cruyff, que tinha um timaço no Ajax. Nem Maradona, que o time corria todo pra ele na seleção argentina e no Napoli. Nem Zidane, que tinha uma ótima geração francesa ao seu lado. E também, ótimos times na Juventus e no Real Madrid. Nem Cristiano Ronaldo, Benzema corria por Cristiano Ronaldo. Nem Messi, nem Neymar e nem Mbappé. Ainda há tempo de colocar a cabeça no lugar, dar um passo atrás e pensar bem no coletivo pra essa temporada. Pro bem do próprio jogador e também de sua seleção, que tô torcendo contra demais, tomara que dê problemas na França. Mas Mbappé, como sabemos, vem acumulando polêmicas. Talvez o jogador tenha deixado o sucesso subir a cabeça. E um jogador que aparenta ter tudo pra se colocar entre os melhores da história daqui a alguns anos, seja lembrado apenas como um grande jogador sem cabeça pro sucesso. O tempo vai responder. Estaremos aqui pra ver tudo isso acontecer diante dos nossos olhos. E você? O que você tá achando da postura do Mbappé? Deixa sua opinião aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Faz também o co-co-co, curta, comente e compartilhe esse vídeo que é importante pra caramba. Então é isso. Vou ficando por aqui com mais um vídeo. Fico muito grato pela companhia de todos vocês e... Tchau!